Que não tem essa fada, o juro pode te engravir, quando anda forte nele ela só quer curtir a vida Ela faz o macete na pico, macete na pico, macete na pico Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Morde a cara que ela tá na moda, vai, senta na piroca torta, trava a terex e joga Eu sou gostoso, eu sou gostoso, crescento, gostoso, crescendo parte do, dentro da base, bagulho tudo Pele na pele, olho no olho, em sequência, adivina o tomela, sua palma da uma boneca Ela sai falando por aí que eu sou a moda, fenda de perda de perda de perda de perda de perda de jeito E estragou o teu brinquedo, do Priest é rico, ela fica de fuga, ela fica de bar Ela fica de fuga, ela fica de fuga, de gelado, mas nunca é a melhor posição é fuga, fuga Quem não tem essa fada, o Ju pode te engravir Quando a onda bote nele, ela só quer curtir a vida Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela faz o paciente na pica, o paciente na pica Ela na pele, olho no olho, você conheça de vinho Onde ela só balada, uma boneca que ela sai falando Muda aí que eu sou a gorda, fita de pê-pê Que pergunte, pergunte, pergunte de jeito E estragou teu brinquedo, todo batido é rico A cura fica de fuga, de fuga, de fuga Ela fica de frente, fica de lado Mas de guarda é a melhor posição, é fuga Joga, fuga, toma, só tem um cadão Ela fica no teste, fica de lado Mas de guarda é a melhor posição, é fuga Joga, fuga, 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 f